Saudações pessoal, beleza? Aqui é o Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. Esse aqui é o exercício que fala sobre cadeias carbônicas. Identifique a cadeia carbônica que é ramificada, homogênea e saturada. Bom, vamos lá. Primeiro letra A aqui. O que a gente tem nessa cadeia? Ela é uma cadeia ramificada? Sim, ela é uma cadeia ramificada. Porque aqui nesse final a gente tem CH₃ aparecendo duas vezes, duas vezes o grupo CH₃. Significa que bem no final dessa nossa estrutura a gente tem aqui esse nosso CH, vou colocar ele aqui, CH ligado. Esse carbono está ligado a um lado, aquele CH₂ que a gente vê ali, que é esse CH₂ aqui. E aqui vai continuar a cadeia, né? Com oxigênio e etc. Vou deixar aqui três pontinhos. E do outro lado a gente vai ter um CH₃ e outro CH₃. Ou seja, se a minha cadeia principal a gente escolher que ela vai ser reta assim, eu vou ter uma ramificação aqui para cima. Agora, se a gente escolher que a nossa cadeia principal vai virar aqui em cima, pode fazer isso, tranquilo. A gente vai ter uma ramificação aqui, ou seja, é uma cadeia ramificada de qualquer forma. Então aqui estaria ok, é ramificada. Mas ela é homogênea? Não é, né? Ela tem um átomo aqui, diferente do carbono, entre dois átomos de carbonos. Isso trata, isso faz com que essa cadeia seja classificada como sendo uma cadeia heterogênea, tá? Vamos colocar aqui, ó. Heterogênea. Então, estaria incorreto. E se ela é saturada? Sim, ela é saturada. Ela não tem ligações duplas e nem ligações do tipo tripla, né? Agora a gente vai fazer a mesma análise para a segunda estrutura, aqui na letra B, tá? Então, na letra B, a gente tem alguma ramificação? Não temos, né? A gente só tem uma cadeia principal aí, que é um ciclo, né? Então, por exemplo, a nossa cadeia principal, ela é composta por três átomos de carbonos. Essa é a nossa cadeia principal aqui, ó. Pronto, tá aí ela. Então, não temos ramificação nenhuma. Já por não termos ramificação, eu não vou nem analisar as outras coisas, tá? Não, vamos analisar logo, vai. Ela é homogênea? É, porque não tem nenhum heteroátomo entre átomos de carbono. Se tivesse, seria assim, ó. Um oxigênio aqui, um carbono aqui e um carbono aqui, por exemplo. Então, a gente teria um heteroátomo aqui no meio desses dois carbonos. Claro que não aqui, mas em uma das posições, ele estaria no meio. Então, teremos um heteroátomo. Não, ela é saturada. Se ela fosse insaturada, a gente teria uma dupla assim ou uma tripla assim, né? Se fosse possível, tá? Não é possível ter a tripla ligação nesse tipo de estrutura aqui, tá? Bom, eu falo porque ela é pequena, tem um negócio chamado tensão torcional e etc. Não tô dizendo que um ciclo não pode ter uma tripla, tá bom? Os ciclos grandes vão ter. A letra C, né? Na letra C, a gente tem aqui. É uma cadeia ramificada? É ramificada. De novo, a gente tem aquele CH3 aparecendo duas vezes. Só que agora só tem um carbono aqui, né? Esse carbono vai estar fazendo uma dupla e vai ter dois CH3. Um pra cima aqui e um pra baixo aqui. Ou seja, a gente vai ter que escolher quando chegar aqui se a gente vem pra cima ou se a gente vai pra baixo. O lado que a gente não for, vai sobrar uma ramificação. Então, é uma cadeia ramificada? Sim. É uma cadeia homogênea? Sim, ela é uma cadeia homogênea. Porque ela não tem nenhum heteroátomo entre os átomos de carbono. Eu tenho aqui uma hidroxila, né? Esse grupo OH. Mas ele não está no meio de dois átomos de carbono. Diferente desse oxigênio que estava no meio de dois carbonos. Então, a cadeia aqui é sim homogênea. Ela é uma cadeia saturada? Não porque a gente tem aqui uma dupla ligação. Então, ela é classificada como sendo uma cadeia do tipo insaturada, tá? Ela tem a insaturação aí que, no caso, é essa dupla ligação que está aqui. Beleza? Vamos para a próxima alternativa aqui. Letra C. Aqui nós temos uma ramificação. CH3 aparecendo duas vezes. Um vai estar pra cima e o outro vai estar pra baixo. Nós temos aí uma cadeia que ela é considerada como homogênea. Se fala assim, mas ela é homogênea por quê, né? Ela é uma cadeia homogênea porque... Deixa eu colocar aqui. Esse heteroátomo aqui, na verdade, ele não é um heteroátomo. Este átomo de oxigênio, ele não está entre dois átomos de carbono. Entre, pessoal. É assim, ó. É ele no meio de dois. Como ele não está no meio de dois átomos de carbono, tá? Ele está ligado com um carbono. Mas ele não está no meio entre ele e outro carbono. Então, ele não é considerado como heteroátomo. Se não temos heteroátomo, a cadeia é homogênea. A cadeia é ramificada também por causa desse CH3 aparecendo duas vezes aqui. O que significa que essa cadeia aí, ela é algo mais ou menos assim, ó. CH, aí vem um carbono. Aí vem outro CH3 aqui. Aqui está a dupla O. E aqui vemos um CH3 para cima aqui e outro CH3 aqui para baixo. Quando a gente for escolher a cadeia principal, a gente vai pegar aqui, ó. E aí a gente tem uma opção. Ou a gente desce ou a gente sobe. Se eu descer, a parte de cima é ramificação. Se eu subisse, a parte de baixo seria ramificação. Então, ela é sim ramificada. Ela é sim homogênea porque não tem ninguém entre os átomos de carbono. E ela é saturada porque entre os átomos de carbono, todas as ligações são simples, ó. Ligação simples, simples, simples e simples. Professor, mas tem uma dupla aqui. Mas não é entre os átomos de carbono. E a gente está classificando a cadeia carbônica. Tudo bem? E como é a classificação da cadeia carbônica, não é considerada assim. Agora, a gente vai fazer o seguinte. Vamos analisar a última estrutura só para ver por que ela não é a correta, tá? Então, a letra D de dado é a correta. Vamos lá, ó. Primeiro marcar aqui. Alternativa correta. Letra E. Por que ela não é a correta? Vamos abrir essa estrutura para a gente analisar ela melhor. Temos aqui um CH3. Aí vem CH2 três vezes. Ele quer dizer que vai repetir, ó. CH2, CH2, CH2 e CH3. Lá no final, né? Olha só. Então, particularmente, o que quer dizer isso daí, né? A gente tem alguma ramificação? Não. A nossa cadeia é uma cadeia normal, né? Não é ramificada, ó. Toda a cadeia que é, ela é normal. Não é ramificada. Nossa cadeia, ela é homogênea? Ela é homogênea. Não tem nenhum heteroátomo entre os átomos de carbono. Ela é saturada? Ela é saturada. Entre os átomos de carbono, todas as ligações são simples. Na verdade, nesse caso, todas as ligações são simples, né? Então, o único problema que você poderia ter com este exercício aqui é achar que porque aqui tem uma dupla ligação, a cadeia carbônica virou insaturada. O que não é verdade. Para ser insaturada a cadeia carbônica, você tem que analisar as ligações entre os átomos de carbono. Apenas. Beleza? Pessoal, é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, não esqueçam de deixar o like nesse vídeo. Eu gostei. De compartilhar este vídeo em suas redes sociais e de se inscrever aqui no canal do Estudo a Mais. Beleza? A gente vai se encontrar numa próxima videoaula daqui a pouquinho. Um forte abraço e até mais. E aí E aí O que é isso?